Aonde Deus atua na vida dele E usa ali de forma Melhor e maior resistência Isso precisa ser respeitado Por você E uma das características Que eu vejo na vida deste liderado, chamado Josué, é que ele sabia ser liderado, ele sabia ser mandado, e eu quero te dizer, querido, que a pior coisa que existe, sabe o que é? A pior coisa é uma pessoa que não sabe ser liderada, ela sabe mandar, ela sabe dar ordem, ela é muito bom para contar, olha, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, mas quando alguém chega e fala assim, olha, é você que vai fazer, vai lá e faça isso, aí vem o Espírito, e infelizmente esse Espírito, ele está inserido dentro da igreja, que é o Espírito de murmuração, o Espírito de reclamação, que estava inserido dentro do arraial de Israel, o povo que reclamava, o povo que murmurava, mas eu vejo aqui, a característica desse homem, que passou no vestibular, que tinha duas vagas apenas, aliás, tinha muitas vagas, mas ele foi aprovado, ele, Taleb, de uma geração de quase dois bilhões de pessoas, apenas duas pessoas passaram nesse teste, que era a entrada da terra prometida, porque a nação estava completamente corrompida, e a nação, era uma nação murmuradora, eu quero te dizer uma coisa agora, seja você homem ou mulher, Deus, aborrece pessoas que murmuram, está sem dinheiro, está sem emprego, está doente, meu querido, eu te dou um conselho, não murmura, não abra a sua boca, para ficar murmurando, sabe o que a Bíblia nos ensina, no livro de 1ª Tessalvodescentes, no capítulo 5, em tudo dá graças, e essa parte da Bíblia, ela não pode ser rasgada da minha, e da sua Bíblia, querido, em tudo, nós temos que dar graça, até nos momentos de adversidade, e dar graça, não significa se conformar, com a coisa ruim, e com a coisa negativa, você pode untar pelos seus leitos, mas você tem que dar graça a Deus, você não pode murmurar, você não pode reclamar, e o que aconteceu, foi que então, aquela nação ali, começou a reclamar, não vai aquela coisa toda, e num determinado momento, quando eles estavam, há poucos dias, da terra prometida, acontece, que o próprio Moisés, pega os principais, líderes, os príncipes, das doze tribos, ou seja, ele pega doze pessoas, incluindo, este Josué, que era, o representante da tribo de Efraim, ele pega doze pessoas, e faz uma outra reunião, então, vem cá, vocês dois aqui, eu quero que eu partícula, com vocês aqui, nós estamos a poucos dias, isso na reunião, Moisés dos Doze, nós estamos a poucos dias, da terra prometida, e ao sonho que nós temos, nós ficamos, quatrocentos, eu tenho a ele, falando a palestra lá, o pessoal, eu estou imaginando aqui, nós ficamos quatrocentos e treinta anos, lá, trabalhando ali, para o Egito, Deus nos libertou, da maior potência, bélica, do planeta, nós estamos a poucos dias, de entrarmos na terra prometida, quem vai dar a glória aí? Aí, eu acredito que teve um ar, que falou, Roma na vida, ou glória a Deus, aí teve um ar, que entrou no mistério, isso é toda imaginação minha, mas vai lá, que aconteceu isso, e eles estavam, perto da terra prometida, era só motivação, era só alegria, era só euforia, e vai eles agora, vai lá, Moisés começa a hora por eles, mas Deus abençoa eles, vai lá agora, vai lá, vocês observam tudo, sobem numa montanha lá, observam como é que é a terra prometida, e depois que vocês voltam aqui, e nos façam aqui, o relatório, de toda a terra prometida, vocês já saíram contando, alegria, cantando, louvando ao Senhor, aí chegaram lá pertinho, na terra prometida, subirem no monte, e olharam, quando eles olham, o que eles percebem ali, eles percebem, que existem muitos frutos enormes, as romãs eram enormes, as urnas eram enormes, as amoras, eram enormes, mas existia uma outra coisa, que era enorme também, eram os descendentes de Anaquiles, os gigantes, três metros de altura, dois metros e oitenta de altura, e ali, quando eles viram aqueles gigantes, sabe o que aconteceu com eles? eles agora se intimidaram, presta atenção, nisso que eu estou te dizendo, querido, eles se intimidaram, com gigantes, sendo que Deus, agora, tinha libertado eles, de faraó, com todo o seu exército, agora, eles estavam com medo de gigantes, e eles então, começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, e eles voltaram lá, para Moisés, e o Moisés, todo eufórico, o povo todo eufórico, todo mundo lá, naquela grande, feriado nacional, eles ali, irmãos, começaram, no meio do deserto ali, eles começaram, a fazer aquela reunião ali, e então, quando eles se reúnem, sabe como é, que eles fazem reunião? Você pode perguntar assim, como é que eles se reuniam? Não tinha microfone, nada, como é que eles falavam, para dois milhões de pessoas? O Brasil passou a Eta, aqui nessa noite, falando para dois milhões de pessoas, sem microfone. Olá gente, como estão vocês, o governo do Santinho, talvez, nem o pessoal que vai lá na mesa, me escuta. Então, eu quero te falar, irmãos, que eles tinham, uma logística, um tanto interessante. Ficavam aqui, por exemplo, dez pessoas, desse lado aqui, dez pessoas aqui, dez pessoas aqui. Então, eles reportavam aqui, estava uma pessoa que reportava aqui, povo de Israel, aí os dez pessoas aqui, faziam o microfone, povo de Israel, povo de Israel, e reverberava, coletivamente, as vozes, era assim que eles, comunicavam, com aquelas pessoas ali, era interessante, a maneira com que, eles se comunicavam, e assim, por diante. Então, Moisés, começa a pedir agora, informações, como que era a Terra Prometida, e dez, daqueles doze espias, começam a inflamar, toda a nação de Israel, dizendo o seguinte, deixa eu falar, para vocês aqui, não há possibilidade, de nós entrarmos, na Terra Prometida, aí todo mundo, hã? Aquela interrogação nacional, hã? Aí eles, continuam, lá, realmente, existem, muitas coisas boas, muitos frutos bons, é uma terra, que manda o leite e o mel, mas tem um negócio, e o negócio é, existem muitos gigantes, atestados para a guerra, gigantes, que nós não temos, a mínima chance, de vencê-los, aí aquele, murmurinho, entre o povo, que é isso, que é isso, não, não tem condição, ah, não, é melhor a gente ter contato, para o Egito, ah, não, nós vamos correr aqui, Moisés, nós queremos voltar, Moisés, nós não queremos, esse negócio de Terra Prometida, não, isso é balela, Moisés, Deus já tinha feito, o que tinha feito, Deus já tinha mandado, até as pragas, desbancado o faraó, Deus já tinha aberto, o mar vermelho, Deus já tinha escrito, tábuas, com o dedo dele, Deus já tinha arrancado, água dentro das pedras, Deus, de noite, ele coloca, ele colocava, uma nuvem, uma nuvem, uma lavareira de fogo, e quando era de dia, para eles não, se queimarem ali no deserto, Deus colocava, uma coluna de nuvem, de glória, arrefrigerado, no meio do deserto, aquele povo era alimentado, por Deus, pelo próprio Deus, com carne, com água, e aquele povo agora, eles começam a murmurar, quero te dizer irmãos, que muitos de nós estamos assim, Deus nos dá saúde, Deus nos dá paz, Deus nos dá família, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá a condição, de morarmos num país bom, igual o Brasil, tem seus defeitos, tem suas dificuldades, mas é um país, melhor que comunidade, centenas de países, e nós ainda se murmuramos, nós ainda se reclamamos, depois a gente fica reclamando, por que, que as coisas não acontecem na vida, sabe por que, que não acontecem? É porque Deus, adomina, murmuração, pessoas que reclamam, se você está dentro dessa condição, querido, eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para te falar, muda essa maneira de ser, Deus quer fazer você prosperar, Deus quer fazer essa igreja prosperar, mas tem igreja, tem irmãos, que não prosperam, e você olha o perfil dele, olha o perfil dessa pessoa, que não prospera, porque só fica reclamando da vida, então, ali, Moisés fez calar, José fez calar todo o povo, ele e Calé, ele falou, peraí, 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 não é bem assim não, eu quero falar para vocês, que lá realmente tem gigantes, lá tem pessoas bem preparadas, mas o nosso Deus é maior, e o nosso Deus, pode nos conduzir sim, àquela terra prometida, e eu creio, no Deus Todo-Poderoso, então, só que, aquela multidão, elas optaram, por acreditar nos dez espias, e toda aquela multidão, sabe o que significa isso? Todas aquelas pessoas ali, elas morreram, eles estavam há poucos dias, em onze dias, eles foram e voltaram, eles estavam há poucos dias, da terra prometida, Deus falou assim, ah é? Já que o negócio é esse, então, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar rodando, igual barata tonta, no meio do deserto, e eles ficaram, durante quarenta anos, rodando ali, no meio do deserto, circulando no meio do deserto, e é assim que acontece, nós perdemos tempo, por quê? Porque nós murmuramos, e a murmuração, ela tem uma ligação direta, que é o que vai acontecer, 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 E aí